Hoje eu vou ensinar o dedilhado mais lindo do mundo, o romance de amor. Veio da música espanhola e o dedilhado é uma das principais técnicas do fingerstyle. Eu vou pedir para você olhar aqui no balãozinho e ver as aulas anteriores. E agora nesta aula eu vou mostrar a segunda parte da música. Um dos segredos da sonoridade é justamente a unha. E eu vou ensinar como você cortar a sua unha da maneira correta. Se você não souber como lixar a unha e como fazer a manutenção dela, esquece, você jamais vai tirar uma sonoridade profissional de verdade. Lembrando ao pessoal aqui de Itajaí, Balneário Camboriú, pessoal de Navegantes, eu estou residindo agora em Navegantes, ali no fundo está o porto. E você que pediu aula presencial, entra em contato com a equipe. Muitos pedidos e eu resolvi abrir alguns horários. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Então eu vou te mostrar aqui alguns segredinhos da lixa, tá? Você vai usar a lixa normal e veja, a minha unha do polegar, ela está grande. Olha aqui, por esse ângulo. Então o que eu vou fazer? Eu vou acompanhar o contorno do meu dedo e vou fazer com que ela fique abaulada, acompanhando justamente o desenho da carne do polegar. Aqui no meio eu vou deixar reta, desse lado aqui até o meio ela fica reta e aqui na pontinha abaulada. Desse lado aqui é o lado que acerta as cordas, então aqui eu lixo em V. Se eu lixar em V, o que acontece? Quando eu precisar de um som mais com a carne da unha, eu pego esse ponto aqui que está calejado, até estourou o cabo. Quando eu quiser um som mais metálico, eu pego esse canto aqui da unha. Por isso que ela precisa ser lixada no formato de V. Professor, qual é o comprimento ideal? Eu prefiro a unha mais curta, mas isto é pessoal. Eu fiz aqui a lixagem bruta, agora eu pego a lixa d'água número 400 e lixo por baixo e lixo por cima. Por que, professor? Porque quanto mais lixada a sua unha, mais facilmente ela vai deslizar nas cordas. E pasmem as senhoras e os senhores, de acordo com a qualidade da lixa, você afeta a sua sonoridade. Aqui nos outros dedos o processo é o mesmo. Veja, aqui eu estou com o indicador, eu vou serrar reto aqui no meio. Vou lixar reto aqui no meio, tá? Porque esta parte aqui é a parte que vai ter maior área de contato com a corda. Certo? E aqui no cantinho, eu acompanho o formato do dedo. Aqui do outro lado, eu também acompanho o formato do dedo. Fiz o contorno básico, agora eu vou com a lixa d'água 400. Eu lixo por baixo. Aqui acompanhando o contorno do dedo. E depois eu lixo por cima. Depois que eu lixei com a 400, eu pego a 600 e faço o acabamento final. Os demais dedos vão acompanhar o mesmo processo. Aqui no meio, reto. E depois eu faço o contorno, seguindo a morfologia do dedo. Gente, olha aqui pra mim. Parece enrolado, parece complicado, mas não é. Vai trabalhando a lixa, vai testando a sonoridade. Porque eu só te dei as diretrizes básicas. Eu mostrei como eu faço e como a maioria dos concertistas internacionais de violão clássico o fazem. Agora vem comigo, porque eu vou te explicar o dedilhado do romance de amor na segunda parte. Você vai ver que coisa linda que ficou esta aula. Então eu vou iniciar o dedilhado. Aparece a tablatura aí. E eu vou falar o nome das notas. Se você não souber o nome das notas, veja a aula que aparece aqui no balãozinho para você entender melhor. E eu vou falar o nome das notas como se você já soubesse. Se você não souber, precisa ver a aula das notas. E agora aparece a aula aqui sobre tablaturas também. Aparece no balãozinho. Veja a aula de tablaturas que vai ficar mais fácil. Eu tenho aqui sol sustenido na terceira corda, primeira casa. E sol sustenido aqui na quarta casa, primeira corda. E o dedilhado é sempre o mesmo. Presta atenção aqui na mão direita. Eu toco polegar com anular, depois médio na segunda e indicador na terceira. Eu vou pedir para você fazer o dedilhado assim, com apoio. Presta atenção aqui. Esse dedilhado com apoio dá mais trabalho e chega até a doer um pouquinho a mão direita. Só que é dessa forma que você vai pegar a manha, que você vai pegar a força, a resistência que você precisa. Depois que você decorou a música, depois que você pegou a força, a resistência, você vai dedilhar assim. Presta atenção aqui, mão direita de novo. Você vai tocar o polegar com o indicador, com apoio. Mas o médio e o indicador você vai fazer sem apoio. Fica mais bonito assim. Fica ó... Presta atenção aqui. O dedo da melodia, a nota da melodia, está no dedo anular. Então, se você apoia esta nota e não apoia as outras notas do dedilhado com o dedo médio e indicador, você destaca. E é aqui que está o segredo da sonoridade. É você saber quais notas deve destacar e quais você não deve destacar. Pegou a ideia? Então, vem comigo que eu vou detalhar passo a passo agora. Então, com o passo 17, eu tenho... Sol sustenido com o dedo anular, depois segunda corda, terceira corda, Sol sustenido de novo, Sol sustenido de novo. Tem mais uma vez. Sexta corda com Sol sustenido, Fá, depois Mi. Aí eu faço aqui ó, como se fosse um Si7 ó. Tá vendo? Só que em vez do Si7, eu ponho o dedo 4 aqui na notinha Mi. Então, fica assim ó. Mi, dedilhado na terceira corda e depois na quarta corda. Depois, Ré, terceira corda, quarta corda. Ré de novo, terceira corda, quarta corda. Aí toco novamente a quinta corda. Aí eu faço Ré natural. Ré sustenido. E faço uma pestana aqui na casa 8. Já estamos no compasso 21 agora. Tá? Você vai usar este shape aqui ó. Tá certo? Então, você vai fazer o Si com o polegar e o Dó sustenido com anular. Dedilhado na segunda corda, dedilhado na terceira corda. De novo. Primeira corda. Primeira corda. Repito o dedilhado com o polegar novamente. E boto o Ré sustenido aqui com o dedo 4 na casa 11. Volto para a casa 9. Aí faço aqui este shape ó. É como se fosse Dó sustenido menor. Assim. Só que eu não faço ele completo. Eu faço somente nessas cordas aqui. Aí fica assim ó. Eu toco aqui a nota Dó sustenido. Depois a nota Si com o dedo 1. Si novamente com o dedo 1. Si novamente com o dedo 1 e o polegar na sexta corda. Aí Dó sustenido. Ré sustenido. E eu aqui amanhã hein. Eu faço uma pestana aqui de novo. Já estou no compasso de número 23 ó. Pestana aqui na casa 9. Polegar com o Mi na primeira corda. Mi na primeira corda. Mi de novo na primeira corda. Baixo com o Mi. Aqui ó. Ré sustenido na primeira corda. Ré na primeira corda. E faço a pestana na casa 5. Aqui ó. Meia pestana na casa 5. Olha aqui pra mim. Se você está com dificuldade com pestanas. Olha a aula do balãozinho. Tá certo? Essa aula não é pra iniciantes. Aqui pra quem já tem base. Pestana na casa 5. Você vai tocar assim ó. Polegar na quinta corda. Com Dó natural. Assim. Dó natural de novo. Dó natural de novo. Dó natural com baixo na quinta corda. Si. Lá. Daí novamente. Você vai fazer aquele esquema. No sol sustenido. Sol sustenido. Sol sustenido de novo. Aí vai fazer um si adaptado aqui ó. Pestana na casa 2. Toca o sol sustenido na primeira corda. Lá na primeira corda. Fá sustenido na primeira corda. E termina com a corda de Mi maior aqui ó. Olha aqui pra mim. Isso dá trabalho. Mas é muito bonito. Eu vou tocar a segunda parte completa agora. Lembrando que eu acabei de cortar as unhas. E a minha memória muscular não está acostumada com toque sem unha. Eu fiquei muito tempo deixando a unha crescer pra mostrar o vídeo. E pode ser que o dedo enrosque agora. Tá certo? Isso é normal. Eu preciso de um tempo pra adaptar. No dedilhado da partitura. Eu fiz assim. Mas algumas versões antigas. Aparece o contrário. Presta atenção aqui ó. Na mão direita. Em algumas versões ele toca. Polegar com anular. E invés do dedilhado. Ele faz indicador na terceira. E depois médio na segunda. Fica assim ó. Olha aqui pra mim. Na minha opinião. Esse é um dos dedilhados mais lindos do mundo. Eu toquei alguns anos consecutivos. Eu toquei pelo menos três ou quatro anos. Todos os dias. Até que ficasse do jeito que eu achei bom. Tá certo? Quem quer tocar o violão clássico. Quem quer tocar o violão nesse nível. Paga o preço da disciplina. E o preço da perseverança. Tá certo? Eu queria que você deixasse nos comentários sugestões de outras músicas que você queira que eu comente. Que eu explique. Tá? E vai aparecer ao derredor agora várias aulas que tem a ver com o assunto de hoje. O que eu vou te pedir? Assiste pelo menos três dessas aulas. E se você gostar, se inscreve no canal. Eu vou te pedir mais uma coisinha. Eu posso pedir? Sim ou não? Eu quero chegar aos 60 mil inscritos. Tá? E eu conto muito com a tua ajuda no sentido de pegar o link desse vídeo e compartilhar com teu amigo do Facebook, com teu grupo de WhatsApp, pessoal do Instagram. Me dá essa força para eu chegar aos 60 mil inscritos. Se você fizer isso, eu vou ficar muito feliz e vou ter motivação para continuar te ensinando com qualidade e de graça. Posso contar com a tua ajuda nesse sentido? Maravilha! Então deixe a tua sugestão e nós nos vemos na próxima aula.